Olá, eu sou Thaís Cândido, estagiária do setor de comunicação da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. E eu sou Patrícia Mirelli, jornalista da Diocese de Graça. Este é um novo episódio do podcast O Prosa de Fé Arretada. O assunto de hoje é a campanha Romeiro da Mãe das Dores. Você já conhece? A campanha Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero foi iniciada em 2010 para ajudar nos trabalhos sociais e religiosos da Basílica Santuária. As doações são mensais e quem contribui é chamado de benfeitor. A campanha é organizada dentro de três pilares, missão, visão e valores. A missão é proporcionar uma infraestrutura adequada, tornando cada vez mais o ambiente acolhedor e seguro. A visão é ser referência de um grande centro de evangelização e de apoio aos romeiros e romeiras que visitam a Basílica Santuário e a Capela do Socorro. A campanha atua com princípios e valores que vão desde a qualidade da organização até o empreendedorismo solidário. Quer saber como colaborar? Então se liga! Todos os meses você receberá um boleto bancário ou um carnê para efetuar sua doação. O valor é você quem escolhe. Outra maneira é através de conta bancária, que chamamos de transferência. O depósito deve ser feito em nome da paróquia Nossa Senhora das Dores. Anota aí! Caixa Econômica Federal, agência 0032, conta corrente 2674, dígito 2. Mas por que ser um benfeitor da campanha, Mirelle? Ô Thaís, a colaboração mensal é o que torna possível a manutenção da Basílica Santuário e projetos como o Instituto Monsenhor Murilo. Além disso, tem a restauração periódica e a conservação dos espaços físicos, tanto da Basílica quanto da Capela do Socorro, onde o padrinho está sepultado. E as despesas mensais, como água, luz, telefone, material de limpeza e funcionários. Ah, e ainda tem as transmissões da TV web, a capacitação dos nossos agentes pastorais e os deslocamentos da Caravana da Mãe das Dores nas cidades dos Romeiros. Se você deseja mais informações, basta entrar em contato conosco pelo telefone ddd88-3572-3859 Ou pelo WhatsApp, ddd88-9-9856-3960 E ainda tem o e-mail, campanha-arroba-mãedasdoresjuazeiro.com Se preferir, pode realizar o cadastro pelo site www.mãedasdoresjuazeiro.com Barra cadastro traço benfeitor. Vamos ajudar? Este foi mais um episódio do podcast O Prosa de Pé Arretada Acompanhe as nossas redes sociais Diocese de Crato e Mãe das Dores Juazeiro No Facebook e no Instagram Acesse também os nossos sites www.mãedasdoresjuazeiro.com E www.diocesedecrato.org Esperamos que você tenha gostado Até o próximo e fique em casa E aí